Olá gente, olha aí o transmissor PLL LCD 98.7, um projeto muito legal e estou aí cada vez melhorando mais e mais. Esse aqui já tem a plaquinha estéreo do lado, um PA-404, um som estéreo perfeito. E aqui a plaquinha do transmissor, frequencímetro 98.7, tudo funcionando direitinho, está aí ó, travadinho na frequência. Esse é o transmissor, vem outras novidades por aí, estou esperando chegar do laboratório as placas profissionais e estaremos colocando à venda. Um abraço a todos e até mais.